Oi, gente! Tudo bom com vocês? Meus amores, hoje eu trago pra vocês uma notícia muito diferente. Tá vendo só essa capivara, gente? Esse item muito bonitinho que tá aqui no ombro. Bom, esse aqui vai ser um item grátis que a gente vai tá conseguindo pegar. E eu vou tá explicando pra vocês tudo direitinho pra vocês não ficarem perdidos nisso aí, tá bom, gente? Então, primeiramente, eu quero mostrar pra vocês ela aqui no catálogo, porque eu vou tá mostrando pra vocês o início disso aqui tudo. Então, olha só, gente, na descrição aqui desse item, tá falando que é um item virtual exclusivo da Gamescom Latam 2024. E aí você deve tá se perguntando, meu Deus, o que é isso? Como faz pra conseguir? Enfim, gente, esse aqui é um evento que acontece na vida real, onde vão aí vários criadores do GC, enfim, gente, youtuber, criador de conteúdo e até mesmo funcionários aí do próprio Roblox que estão organizando esse evento. E aí o ideal seria que somente as pessoas que fossem nesse evento teriam acesso a conseguir esse item exclusivo aqui de graça, já que é o que tá dizendo aqui na descrição. Mas, gente, o que que aconteceu? Na verdade, esse evento, ele ainda está acontecendo, ele vai tá acontecendo aí até o dia 30. Então, uma pessoa que foi aí nesse evento já conseguiu ver como vai ser pra gente poder tá pegando esse item e meio que vazou aí, gente, a forma que vai ser pra gente poder tá pegando ele. Então, eu vou tá explicando um pouquinho aqui pra vocês de como vai ser isso aí e se vai ser difícil, se todo mundo realmente vai conseguir pegar. Como eu falei pra vocês, uma pessoa foi aí nesse evento e liberou a forma que seria pra gente pegar. Basicamente, no final de alguma palestra que ele viu, tinha lá, gente, um QR Code junto com esse item grátis do lado. Ou seja, assim que você escaneava aquele QR Code, você era levado pra um site onde era uma breve pesquisa sobre a palestra que você viu. Eram várias palestras que estavam acontecendo e que ainda vão acontecer, tá, gente? Como eu falei pra vocês, vai até o dia 30. E aí, quando você escaneava aquele QR Code, levava vocês para o site da pesquisa. O site, gente, é esse aqui, ó. Basicamente, né, eu não precise escanear o QR Code, o site já tá vazado por aí. Então, eu também vou tá deixando esse site pra vocês entrarem direto. Aqui, gente, na primeira opção, tá aqui pra selecionar a palestra que você está avaliando. Por algum motivo, na hora da gravação não apareceu as opções pra vocês, mas na hora que vocês forem clicar aqui, vai tá aparecendo as opções. Então, vai ter várias opções aqui de palestra, vocês podem selecionar qualquer uma aqui. Então, eu vou tá selecionando aqui uma das primeiras. Aqui embaixo, vai tá perguntando o quão relevante foi o conteúdo dessa palestra. Eu vou tá colocando aqui 10. Aqui embaixo, gente, tá, olha só. Informe o seu nome de usuário do Roblox ou e-mail. E aí, que tal, olha só. Compartilhe o seu nome de usuário do Roblox para ganhar um item exclusivo. Lembrando que aqui embaixo é o seu nome de usuário e não o nome de exibição. Então, vê aí direitinho. Aqui embaixo é algum comentário opcional. Vocês podem tá colocando sobre a palestra. Como eu não fui, eu realmente não vou tá colocando algum comentário de verdade. Então, tudo que eu coloquei aqui foi ótima palestra e um pontinho de exclamação. Clicando aqui embaixo em seguinte, a gente tem aqui essa mensagem. Obrigado por participar dessa pesquisa e nos vemos em breve. E aí, o que eu tenho pra dizer a vocês? Depois que vocês fizerem essa pesquisa, o item não vai estar no inventário de vocês logo em seguida. Porque, como eu falei pra vocês, o evento, na vida real, ele ainda está acontecendo. Então, ele só vai acabar aí a partir do dia 30. Então, talvez esse item apareça aí no inventário de quem fez essa pesquisa depois do dia 30. Já que esse evento aí vai até o dia 30, umas 4 horas da tarde, assim, no horário de Brasília. Não tenho certeza se vai ser exatamente depois que acabar esse evento. Mas é possível que ele venha um pouquinho depois. Então, se você está assistindo esse vídeo, aproveita, corre e faz essa pesquisa. Porque mesmo que o ideal fosse aí só as pessoas que participaram desse evento conseguir. Vamos, né, a gente falar a verdade que essa capivara é um item muito bonitinho. Um item totalmente exclusivo do Brasil, até porque ela usa um chapéuzinho brasileiro. E ela também está segurando aí o ícone do Roblox. Então, novamente, eu vou falar pra vocês, o item não vai aparecer de primeiro no inventário. Então, é possível que ele apareça aí logo depois dessa palestra. E todo esse evento que está acontecendo aí na vida real acabar, tá bom? Então, gente, aproveita e deixa aí nos comentários o que você achou desse item. Porque eu achei muito fofinha essa capivara. Principalmente porque ela é bem exclusiva aqui do Brasil. Mas, enfim, meus amores, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. 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 O que é isso?